Mesmo a despois que os vagabundos Escoiambar o mundo que Deus criou pra nós Eu tô aqui igual a beia do fim de ser Eu só dou o mel Eu tô aqui cana caiana até na moenda Eu só dou o mel Mesmo a despois que os vagabundos Derrubaram tudo que é pé de pau Eu tô aqui igual a madeira Cemente de feira, fruta madura Rosa amarela, flor que cheira Na cabeleira dos girassóis Mesmo a despois que os vagabundos Fazer de tudo até matar os bichinhos, os animais Eu tô aqui onça pintada Leão das selvas olhando estrelas Não digo besteira, nem toco escutar Não digo besteira, nem toco escutar Não digo besteira, nem toco escutar Mesmo a despois que os vagabundos Tanger os índios secar os rios Eu tô aqui de arco e flecha Cara pintada, tacaba e dança Batendo os tambores do desafio Eu tô aqui de arco e flecha Cara pintada Eu tô aqui do desafio Sou meio matuto, medo não tenho E a dor que tenho é te ver calar Não mudo o mundo, mas não me mudo Nem me iludo com teus enfeites e metais Sou meio matuto, medo não tenho E a dor que tenho é te ver calar Não mudo o mundo, mas não me mudo Nem me iludo com teus enfeites e metais Eu tô aqui, cana caiana É na moenda, só dou mel Rosa amarela, pulou que cheira Na cadeleira dos girassóis Não digo besteira, nem toco escutar Não digo besteira, nem toco escutar Quem diz a besteira não sabe o que fala Não sabe o que cala, não pode falar Não digo besteira, nem toco escutar Não digo besteira, nem toco escutar Tchau Tchau Tchau, tchau.